Salve, salve galera! Beleza? 3, 2, 1, EBC em Tóquio, valendo! E essa já é a melhor participação brasileira em Jogos Olímpicos, graças às meninas do vôlei que atropelaram a Coreia do Sul e se classificaram para a final, garantindo assim mais uma medalha, a 20ª medalha do Brasil lá em Tóquio. Olha elas aqui comemorando, que legal! Pera, 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 para aí! Olha esse detalhe aqui que legal, olha esse aqui, tá vendo? Isso aqui ó, é o fisioterapeuta da seleção segurando o pé da Macris, sabe por quê? Isso porque o trabalho que ele fez para recuperar a jogadora depois que ela sofreu uma torção no tornozelo foi simplesmente incrível. Lembrando que a lesão foi ainda na fase de grupos contra a seleção do Japão. O fisioterapeuta acelerou 3 semanas de tratamento em apenas 18 horas, para que a levantadora pudesse voltar nas quartas de final e jogar contra as russas. Fez um jogão e ajudou o Brasil a chegar nessa semifinal contra as sul-coreanas. Fernando Fernandes é o nome da fera, tem que dar o crédito para o cara, né? Até porque... Agora a seleção brasileira pega os Estados Unidos pela disputa do ouro. E foi essa classificação das brasileiras que a ajudou a diminuir a dor da desclassificação da Erika Senna na marcha atlética. Cara, ela estava a 400 metros de conseguir a medalha de bronze, mas sofreu uma punição e perdeu a chance de subir no pódio. Uma pena. Este fim de semana a gente vai descobrir a cor das medalhas do Herbert e da Beatriz no boxe e do time masculino no futebol. Ah, e tem também a disputa pelo bronze da seleção masculina de vôlei, hein? Fim de semana agitada, hein? É bom preparar a dose extra de café. E por hoje é isso, lembra de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu, galera, e até a próxima!